Senhor presidente, senhoras e senhores que estão aqui nos acompanhando presencialmente, queria mandar um abraço para o Alexandre, lá no Purão, e parabenizar, Robson, a nossa querida amiga Valdelena, né, Valdelena Sena, que é um exemplo a ser seguido de saúde, né, ela faz bicicleta, academia, um exemplo a ser seguido. Eu queria, só como foi feita aqui uma fala sobre o TGPO, eu até fiz uma live, fiz uma live essa semana e falei sobre o TGPO, Robson. O que é que nós compreendemos? O que é que eu acho? Lá tem uma maternidade, um hospital maternidade, construído pelo Zé Ribeiro, não é assim? E com as portas fechadas, o médico há oito meses que, segundo a comunidade, não aparece lá. A pergunta é, é mais importante um calçamento agora, é importante o calçamento? Ou é mais importante o médico do PSF? Esta foi a pergunta que eu fiz na live e continuo fazendo, Evaldo, porque eu acho da importância de se ter uma equipe funcionando, uma equipe médica. Mas eu queria aqui me usar aqui as palavras do meu amigo vereador Luiz Carlos, que ele tocou sobre a questão da pandemia sobre os índices. Eu vi, vereador, um vídeo que foi lançado, não é mais institucional, porque não se pode mais fazer publicidade no portal da Prefeitura. Doutora Gervânia, eu vi o vídeo com bastante atenção, onde o chefe do Poder Executivo diz o seguinte, o Trairir é o melhor município do Estado do Ceará comparável, comparado aos índices europeus. Não fui eu que disse. está gravado, quem quiser o vídeo, eu mando para vocês. E o jornal, conforme o colega disse aqui, o jornal Diário do Nordeste trouxe a seguinte informação, o jornal, vou ler do jeito que o jornal disse, oito municípios da região metropolitana de Fortaleza, que inclui, inclusive, Trairi, teve taxas de letalidades superiores à do Estado do Ceará. Enquanto a taxa de mortalidade no Ceará era 6,6%, na região metropolitana, inclusive Trairi, era 13,3%. Então, eu não posso... Oi? Eu tenho aqui a data, eu tenho, eu passo para o senhor a data, tá? Agora, vamos lá. Se os melhores índices estão em Trairi, a pergunta que eu gostaria de fazer, por que que as escolas continuam sem funcionar? Então, vamos botar as escolas, porque nós estamos na Europa, né? As escolas não podem funcionar, porque nós, o município continua em estado de calamidade pública, não sou eu que digo. Tem um decreto municipal prorrogando este estado de calamidade pública. Agora, o estádio municipal está com jogos de portas abertas. O próprio vídeo indica, o próprio vídeo indica que a indústria, a indústria, a indústria da, como é que chama? Do turismo foi liberado e está um espetáculo, um sucesso. Olhe, meus queridos, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vou dizer aqui o nome, porque eu acompanhei. Dona Ana, Tonhão, Dona Ana, lá do Alagamá do Sal, testou positivo e está em casa. Como é que não tem índice, como é que não tem Covid no município? Dona Ana, eu convido, alguém está lá, para ir lá. Dona Ana está em casa. Deixa eu dizer outra coisa. O nosso amigo Simval, segundo a informação, não vi o boletim médico, não posso fazer esta afirmação, porque eu não vi, mas, segundo os comentários, ele faleceu de Covid. Não sei se foi, porque eu não vi o exame. Mas se foi, foi mais uma vítima. Foram 56, se eu não me engano, no vídeo disse, 56 vidas perdidas e uma vida já é importante. Imagine 56. Então, vamos lá fazer a reflexão. Se os nossos índices são parecidos com os da Europa, então está a hora de abrir abrir as escolas. Agora, a realidade que eu vivo, a realidade onde eu moro, onde nós moramos, não está para abrir as escolas, nem tão pouco estádio de futebol. Porque Trairi, vereador Henrique Mauro, é o único país do mundo, porque não é município, não. É o único país do mundo que tem jogos de portões abertos. O único. Me diga aí, alguém que torça aí, qualquer time que já viu o seu time jogar com torcida. Se tiver, me diga agora. Se eu estiver inventando, me diga agora. Agora sim, nós precisamos ter muito cuidado, porque esse vírus é muito letal e nós não podemos propagar que está tudo bem. Pois não, vereador? Inclusive, Márcio, já questionei muito até aqui. Falei, inclusive, com o prefeito, que eu vi ele, por coincidência, na rua. E eu disse a ele que ele tivesse prudência em a questão de não aceitar aglomerações, porque o vírus não está eliminado. Aqui o Trairi me informaram que de só uma noite foi diagnosticado cinco casos de Covid suspeito. Então, quer dizer que realmente é uma coisa muito... Nós decidimos, inclusive, na nossa coligação, de não ter aglomerações. É uma das coisas que nós colocamos nisso. Então, é isso. Cada qual tem feito a sua parte. Eu acho que a importância e a responsabilidade com o nosso povo, porque o povo não tem noção do que é um vírus desse. Muito obrigado. Eu queria, só para terminar aqui minha fala, senhor presidente, não sei também porque não tem essa informação como verdade, porque eu só gosto de falar quando eu tenho um documento, como eu falei do jornal Diário do Nordeste, de que o laboratório do hospital, os seus funcionários não estão trabalhando porque todos estão com suspeito do Covid. não sei se é verdade. Pronto. O vereador está afirmando que sim. Então, o que é que acontece? Nós não podemos brincar, porque isso não é brincadeira. Está se brincando de uma coisa muito séria, muito séria. E as autoridades sanitárias do município, como disse o vereador Luiz Carlos, sequer está publicando número para a gente acompanhar, sequer tem teste de Covid disponível. Então, nós estamos colocando essa questão porque, por exemplo, eu morro de medo porque eu tenho diabetes e hipertensão. Eu estou no grupo de risco. Inclusive, eu sempre coloquei que eu gostaria, inclusive, de participar. Eu morro de medo até de sair na rua para fazer os meus trabalhos agora da campanha. Eu tenho muito cuidado. Eu compro uma caixa de máscara. Para quê? Para que eu, se eu for assintomático, eu não levar para outras pessoas. Então, aqui nós estamos aqui. Aqui pode ter alguém contaminado e não sabe. Então, assim, isso não é brincadeira. São vidas que nós estamos tratando de vidas, tá? E nós não podemos, nós somos os legisladores. E aí nós vamos terminar. Eu... foi criado no município um programa que eu queria informar a vocês. É o programa Minha Pissarra, Minha Vida. Inclusive, é... você pode fazer chamada a delivery. Ligou, chegou. Depois, se vocês quiserem aí, os telefones, tá? Chegou, levou. E aí, gente, eu queria pedir ao povo do Trairi que... tá certo, Robson. Que eu queria pedir ao povo do Trairi, no dia 15, 15 de novembro, o destino dos próximos quatro anos está, está nas mãos de cada um de vocês. Quem vem para a Câmara, quem escolhe é o povo. Se bem que tem uns que não é escolhido, né? Tem uns que é comprado mesmo a cadeira. Né? Tem uns que é comprado mesmo a cadeira. Depois, o prefeito que você vai escolher, são três propostas, são três nomes, avalie, porque no dia 15 você escolhe o futuro da cidade, tá? O futuro da cidade. Ontem, Evaldo, foi o dia do Nordestino. Eu fui ver de perto, lá no Genipapeiro, cadê o Lucas? Lá eles fazendo a moagem da cana. Sabe quantos anos tem aquele engenho? Cem anos. Imagina, Cláudio, imagina, professor Cláudio, se o turista fosse conhecer essa produção da rapadura, do visgo, né, que chama, do mel de cana. E isso, sim, é a gente valorizar a cultura. E sabe quem que fez isso botar para funcionar? O Neno, o Neno aqui da Helena. Eu fiquei tão filé, eu nunca tinha visto, e ainda tem mais. Lá, segundo eles contando a história, a moagem era na atração de animais, à época, há 100 anos atrás. Então, assim, gente, a gente precisa pensar política, não política de 45 dias, mas a gente precisa ser determinante para escolher o futuro de nossa gente. Escolher não é se vender. Escolher não é se vender. Tá? Então, assim, analise e pense. Dia 15 de novembro é o dia da sua independência. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima partida.